Aos 6 minutos do primeiro tempo, Roberto César abria a vantagem para o operário. E aos 31 minutos, numa jogada infeliz de dito cola, Éder empatava para o Grêmio. E quase no finzinho do primeiro tempo, 44 minutos e 30 segundos, Tarciso consegue o segundo gol para o Grêmio e o coloca em vantagem. E no segundo tempo, quase que na saída de bola, aos 4 minutos, André, centroavante do Grêmio, ampliava, fazendo 3 a 1 para o Grêmio. E parecia que a sócia para o Galo já estava selada. Mas aos 16 minutos, o mineirinho de ouro, Roberto César, vai lá e faz o segundo gol para o operário. Veja, exatamente aos 42 minutos da etapa final, iria acontecer o gol mais espetacular do ano. O gol da torcida. Era Everaldo que, de bicicleta, empatava para o operário. Resultado honroso, 3 operário, 3 Grêmio, dentro do Estádio Olímpico. Vamos ver.